Indisposto, sem energia, é sinal que você precisa de Forte Vite 6G. Forte Vite 6G é uma linha de polivitamínicos que dá mais energia e disposição. Tem o Forte Vite 6G imuno-active, pra aumentar a imunidade. O Action Power, pra mais concentração. O texto é pra maior disposição. E o Forte Vite 6G Femme, para beleza e bem-estar da mulher. Forte Vite 6G, a força de um polivitamínico completo. Pessoal, vocês dêem atenção aos seus telespects. Oi, gente, boa noite. Se eu proibisse, né? Oi, Rita. Ó, se eu disser assim, não, fora da câmera, né? Eu fico todo dia, rapaz, vem pra aqui, pra frente, fala teu Instagram, fala teus redes sociais, conversa com teu público. Oi, gente, boa noite, sabe? Se eu proibisse, eu era ruim. Quem ainda vai falar de mim um teste desse? Vai. Não, é que é normal, né? Vocês vão aproveitar pra ficar perto assim? Ah, mamãe. Olha. Mamãe marcha. Eu dou-lhe uma... Olha, isso aqui. Na sua temporada. Se eu bote seu pedrinho aqui, por favor. Tá bom, hein? Tá ótimo, obrigado. Oi, Rita Tomele. É, ele vinha. Tudo que eu queria era saber. Quer saber do quê, Evelyn? Quer saber? Magrinho, lindo, gay? O quê, menino? Quem foi que disse isso aí? É o quê? Magrinho, lindo, gay? Oxe. É o quê, rapaz? Magrinho, lindo, gay. É quem? É o voodoo? É o voodoo. 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 É o voodoo do Maranhão. Vira você com a rola de borraça na mão, mano? Você tá dizendo que é pro teu nome ser agora voodoo do Maranhão. É. Expliquem aí, expliquem o que aconteceu ao público. Expliquem vocês. O que foi, meu filho, que fizeram com você? Por que voodoo do Maranhão? Fizeram uma brincadeira aqui comigo. Aqui não. Aqui ninguém faz isso, não. Eu deixei minha bolsa ali no canto. Aí, quando deu quarta-feira, eu falei, pô, eu vou lavar meu moletom, né? Tá sujo já. Aí eu tirei da bolsa. Eu falei, por que minha bolsa tá pesada, velho? Você já tirei o moletom? Aí eu... Era o quê, menino? Que tinha na bolsa? Aí quando eu tirei o chapéu lá, quando eu tirei... Tava um negócio lá dentro da minha bolsa. Que negócio? Não. Eu tirei da bolsa. Não, eu vou mostrar. Eu vou mostrar, botar louco. Ei, mas o povo quer saber o que é. Você usou escondido. Não, eu não estou. Seu avô viu. Não deu nem a curiosidade de ver como é que era. Voltou Marron. Voltou Marron. Pode mostrar ao povo, será, então, né? Não, não, não. Ele é um pobozão, vai pra cá. Olha, é uma boneca sem braço. De borracha que ele usou, botaram na bolsa do bichinho. Ele andou dois dias com o Maranhão na bolsa. Meu Deus, sentava na bolsa. Três dias, né? Só querendo sentar na bolsa direto, achando bom. Você está fofinha. Era o Maranhão dentro da bolsa, menino. Ei, contem aí o que fizeram com a toalha podre. Coitado da toalha podre. Fizeram com a toalha podre, gente. A gente viajou pra Aracaju, não foi? Aracaju. Siqueira com nós do elenco, né? Quando chegou no aeroporto, menino. Quando passou no detector de metais, que viram lá naquele raio X, a mochila de toalha podre. Primeiro eu estava de olho na cara da mulher do raio X. Ela fez assim. Foi. A mulher do raio X olhou pra mochila. Olhou pra cara dele, não foi? Mas ela manteve. Até por causa do... Você não pode comentar. Tudo é processo. Ela fez assim. Tá bom. Você queria acreditar, foi. Aí o cara da esteira fez. Por favor, abra sua bolsa. Rapaz. Quando abriram a bolsa de toalha podre, ele olhou assim e fez assim. Eu não acredito, não. Vocês botaram isso aqui. Olha. Tá talabado o membro. Aí o cara disse. Tire. Tire. Mas não é meu não. Não é meu não. Quando ele levantou. Meu irmão, eu é. Parti no sagão do aeroporto. E ele botou na bolsa e viajou. Foi-se fora. Viajou. Ele disse. Vou jogar isso no meio do... Não vai nada. Você vai voltar no meio. É isso. Nossa. Não. É ou não? É mesmo? Tu tá mancando também? Deixa de drama. Quem bate mais o joelho no chão aqui é tu. Tudo que rolou no fim de semana pelo iate mais badalado desse país. É nesta segunda-feira, nove da noite. Obrigado. E com a bordo do reality. A bordo do reality. Dois e um homens. O que é isso aqui? Explica aí, Leandro. Dois e um homens de 44 anos. Ele é a gente falando que eu respiro, né? Amor e carinho são palavras de ordem na BMS Refeições. Renove. Venha conhecer a melhor e mais completa clínica e salão de beleza de Manaus. Vaca Lambeu. Cremoso. Drogarias Bom Preço. Porque viver com saúde é tudo de bom. Nossa, agora é o Márcio Lambeu. Vamos lançar esse novo produto. Aqui você economiza mesmo. TV Atrítica. O presente de mãos dadas com o futuro. De volta. Mais de 900 quilos de maconha foram apreendidos pelo Exército e pela Polícia Federal na fronteira entre o Brasil e a Colômbia. Ao vivo. Bispo Rodrigues. Conta.